E aí pessoal, eu sou Caê Archer da banda Dust Road e vamos estar aí com vocês nos dias 9, 10 e 11 para o Skinny Rock Festival, realizado por toda a galera, toda a organização do Apelo do Branco e o pessoal do Matheus, um abraço para todos eles. E eu espero que vocês conheçam cada vez mais a banda de Manaus no nosso Facebook, no Twitter, Facebook é só Facebook Barra The Dust Road, vocês vão gostar bastante, Blues Rock'n'Roll anos 60 e 70. Valeu pessoal, a gente se vê lá. Obrigado.